A partir desta segunda-feira, quem utiliza o UP99 e tiver uma experiência ruim em uma corrida, poderá bloquear uma pessoa específica em futuras viagens. O recurso serve tanto para passageiros quanto para motoristas. A medida já estava prevista no plano Todos pela Segurança, Segurança para Todos, e agora foi ampliada para todas as cidades brasileiras. A ideia é que a ferramenta seja usada se alguma situação desconfortável acontecer durante uma corrida e o usuário ou o motorista não quiser encontrar aquela pessoa em chamadas futuras.